Dizem que a AMB é ruim de pega. A gente tá se estabelecendo ali ainda, as duas combinhas, uma luta ali atrás. A forma é maior que a pia. Daqui nós vamos dar um pulinho no centro de conhecer a cidade. Esparce que planta é aquela ali. Ali, 7 graus, ó. Vamos ver se liga bem. Dizem que a AMB é ruim de pega. Vamos ver. 6 e meia da manhã. Tá aquecendo as velas aqui. Mais uma aquecidinha. E vamos torcer a chave. É, não é ruim de pega não. Focionou. Agora vamos encontrar o resto do pessoal. Chegou o primeiro integrante. Guriano e Andréia. Hoje vamos fazer um passeio pra conhecer a cidade de Sinemburgo. Chegando mais um integrante. Luiz e Amarida. Combi, Manu. Chegou. Esse lugar que a gente tá indo conhecer ali, o Luriano e a Deia, da Kombi Andineusa, tiveram ali uns dias antes. Eles gostaram muito do lugar e quiseram apresentar pra nós. Encerração. Subida acima. Tem gente que usa neflina. Ah, é. Tem gente que fala neflina. Aqui a gente usa encerração mesmo. Então. Aí, vi de boa. Agora nós vamos em direção a Rio Pardinho. Vamos lá. Tem as caminhas e a rãs. A ponte. A ponte de Deus e a fidelcinha. Tem gente que usa a ponte. Tem gente que usa a ponte. Tem gente que usa a ponte. Essa estradinha de chão aí tem um quilômetro só. Eu vou deixar a localização do lugar aí na descrição, caso vocês tenham curiosidade ou more aqui perto. Oi pessoal, eu sou a Mari. Eu sou o Felipe. E nós somos do canal TripCut. Hoje a gente veio aqui pra Sinimbu, linha inverno. Linha inverno. Linha inverno. No inverno. A gente tá se estabelecendo ali ainda, ó. As duas combinhas. Uma luta ali atrás. Não sei se vai dar pra ver aqui. Assim. Daqui a pouco nós vamos mostrar tudo pra vocês aqui. A gente nem parou pra olhar ainda, porque tá bem frio. Dá pra ver a neblina aqui no cerro. Hoje a missão vai ser aqui. Acho que nós vamos ficar uma noite aqui, né? Uma noite. No final de semana. Isso. Vamos ver como é que é o amanhecer aqui na beira do rio. Olha o riozinho. O exercício. Esse é o gaúcho no frio. O que é isso? Isso. O que é isso? O que é isso? E a coberta, eu vou dizer se está tremendo, vamos ver se ela está com frio ou ela deixa. Hora do almoço, vidinha mais ou menos, olha os pobres coitados, me pegou de calças curtas. Estão passando mal os pobres coitados. Só um pastelzinho de forno, coisa pouca. Filmar eu fazendo a boia, tu não filma. Não, não pode mostrar o que tu faz, só o que eu faço. Olha aqui, olha a dificuldade, a forma é maior que a pia. Te viro. É um jeito terrível. Lava no riozinho. Não, eu lavo aqui mesmo. E eu estou secando. Não, tu vai demorar ainda. E aí? 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 Olha lá fora como é que está. É que está frio. Está tudo embaçado. Está a quantos grãos? Deixa eu ver. Ah, diz que está 12. Não, espera aí. Isso aqui é 1. Não sei. Não vai valer isso aqui. É. Bora beber um cafezinho agora. Churrasqueira, controle remoto. Aperta o número 1, liga. Ligou. E aperta o número 1. Claro que não se coloca. É Bahia que não gosta. Eu gosto. Hora do almoço, todo mundo se preparando. E aqui o ossinho está pegando. O almoço vai ser estrogonofe. Aí eu fiz uma saladinha de pimentão e tomate. Com maionese e creme de leite. Salada de batata com maionese. Aqui já tem o batata de apalha. Aqui o arroz. Estamos esquentando o que a gente fez ontem. E aqui o estrogonofe com carne variada. Tem coração, frango, carne de gado e calabrissa. Parti para o almoço agora. A gente está almoçando e aí também está. É, não é lá. Segue os horários. Tomando uma aguinha agora. Já estamos desmontando no acampamento. Passamos a noite aí. Almoçamos agora. Vamos desmanchar o acampamento. Vamos dar uma voltinha na cidade ali. Vamos só relaxar o final de semana. O pessoal ajeitando os veículos. Daqui nós vamos dar um pulinho no centro ali conhecer a cidade. Aqui é um lugar muito bom, muito tranquilo. Vale a pena conhecer. Ele ia em inverno. Se limbo. Ele ia em inverno. Se limbo. A gente saiu do acampamento ali logo depois do meio dia. Para dar uma conhecida na cidade. A gente nunca tinha ido ali antes. Vou deixar uns trechinhos para vocês aí do que a gente viu lá. Vamos lá. Essa aí é a paróquia Nossa Senhora da Glória. A igreja matriz de Sinimbu. Tchau, tchau. Aqui é a comunidade evangélica luterana de Sinimbu. Também muito bonita. E aqui é a gruta da Nossa Senhora de Lourdes. A Igreja Matriz. Na Igreja Matriz. A Igreja Matriz. A Igreja Matriz. A Igreja Matriz. E aí é o seguinte. Então, é assim que a gente vai encerrar aqui em Sinimbu hoje. Obrigada, pessoal. Se inscreve aí. Deixa um comentário e a gente se parece que planta é aquela lipa que a gente filmou que apareceu antes aí. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho